Dia povo, vocês estão bom? Vocês estão bom, estão bom também. Sejam bem-vindos ao canal da família Piluá. Galera, está chegando agora no canal, tem muita gente chegando nova aí. Atingimos aí mais de 52 mil inscritos. Se você não nos conhece, nós estamos construindo um camping na cidade de São Morão, interior de São Paulo. Nós somos uma família de viajantes que viajamos o Brasil aí de Kombi de motorhome. Hoje nós moramos aqui no camping dentro de um motorhome, um F4000. Então, para você entender melhor a nossa história, volte alguns vídeos para trás aí. Temos mais de mil vídeos aí, para você assistir aí. Já faz quatro anos que a gente está nesse projeto de viagem aí. E agora, há um ano, construindo o camping. Fez um ano agora em janeiro que nós estamos construindo o camping. Beleza? O vídeo de hoje, não sei nem o que vai ser o vídeo de hoje. Vai ser rotina aqui. Tem um monte de coisa para a gente ficar fazendo aqui. Então, nós vamos fazer. Vocês viram o vídeo passado aí, o defumador que eu fiz? Ainda não estreiei ele. Vou estrear. Já coloquei uma costela de porco para temperar. Tem vários macetes. Então, nessa primeira receita, eu não vou mostrar para vocês como... Assim, vou mostrar para vocês depois de pronto, né? E para ver se vai dar certo. Só que tem vários macetes. Você tem que deixar a carne temperada na geladeira por uns 3, 4 dias. Depois tem a temperatura certa para você colocar para defumar. É meio milindroso o negócio para fazer. Mas vai sair, tá? Então, é isso aí. Vamos... Tem que organizar um negócio ali embaixo ali. Eu vou organizar. Depois eu vou fazer um... Isso aqui eu vou fazer um armarinho para secar a carne. Para fazer jabá. Que eu falei no vídeo passado. O vídeo de hoje, assim, vai ser rotinona. Um monte de coisa que a gente tem que fazer. Plantei um milho aqui, ó. Começou a nascer o milho já, ó. Ó. Aqui eu plantei tudo milho nessa parte de terra aqui, ó. Plantei mais de 50 pés de milho aqui. E já começou a sair bem, já. Está faltando uma chuvinha agora para eles engrenar mais, ó. Ó o milhozinho, ó. Ó. Começou a sair bastante. Logo teremos milhos para fazer pamonha. Beleza? Então vem com a gente, então. Compramos umas galinhas novas, umas franguinhas novas. Vou mostrar para vocês também. Vou acender o fogão a lenha. Que hoje a gente vai cozinhar um feijão. Como o gás está caro. O gás está 80 pau o tijão de gás aqui. Então nós vamos começar a utilizar mais vezes o fogão a lenha. Porque lenha a gente tem de sobra aqui, né. Já a lenha caída aqui no chão já mesmo. O próprio eucalipto cai. Galho caído, né. Então a gente vai aproveitar e vai utilizar. A Mi está lá no galinheiro fazendo story. Olha lá. Está fazendo story. Se você não segue a Mi no Instagram. Vou deixar o Instagram dela aqui, ó. Segue ela lá. Ela está fazendo... Todo dia ela faz story do dia a dia dela. Então segue a Mi no Instagram. Beleza, galera? Então é isso aí. Deixa eu mostrar para vocês as novas galinhas. Que nós adquirimos. É frangas ainda, né. As franguinhas. Tem frangas que é uma galinha. Ó. Essas franguinhas aqui são novas. Essas aqui. E aquela galinha também. Nós ganhamos de um seguidor aquela galinha lá. Ele veio aqui no vizinho. Comprou. Eu não vou lembrar o nome dele. E também não vou lembrar de que cidade que ele é. Você lembra, Mi? Eu não. Ah, é muita gente que passou. Fala bom dia, povo. Bom dia, povo. Vocês estão bons? Eu estou fazendo story no Instagram. Costa todo dia, tá? Segue eu lá. Então não lembro. É muita pessoa. Muita gente. É muitas cidades. Então a gente acaba não marcando. Ele veio aqui e comprou dois frangos caipira para ele fazer, né. Cozinhar. E ia nos dar um. Aí ele falou assim. Você quer um vivo ou você quer um franguinho morto para você comer? Eu quero o vivo. Né. Porque a galinha viva ela bota ovo e me dá mais lucro. Então ele me deu uma galinha. Fui lá buscar no vizinho ontem. Só que assim. A gente solta essas. O pessoal está perguntando se essas galinhas ficam soltas. Essas aqui já estavam aqui no campo e já estão acostumadas. Então a gente está soltando elas. Só todo dia de manhã nós soltamos e elas voltam só às sete horas da noite para dentro do galinheiro. E aquelas ali nós vamos soltar só daqui uns três, quatro dias ainda. Tá? Vai demorar um pouquinho ainda. Até elas se acostumar. Principalmente essas franguinhas são novinhas. Elas ficam só empuleiradas. Elas não descem daí. Porque elas estão acostumando com o ambiente ainda. Aquela ali já é galinha da região aqui. Do sítio vizinho. Já está mais acostumada. Entendeu? Aí esta semana eu também vou para a Marília. que eu vou comprar uma tela para fazer um outro galinheiro aqui. Vou pegar, vou utilizar mais essa parte de terra aqui. E vou fechar aqui esse retângulo aqui. E vou dividir no meio. Por quê? Vai chegar mais um galo para nós. Nós vamos deixar mais um galo aqui. E aquela galinha, ela está para entrar para chocar. Então nós vamos deixar ela para chocar aqui também. Então tem bastante coisa para a gente fazer aqui no sítio. Beleza, galera? Vai ser um videozão aí, ó. De rotina. A galera gosta de vídeo comprido. Então o vídeo de hoje vai ser meio longão. Eu vou arrumar essas coisas aqui, ó. Tem muita tábua, muita madeira aqui, ó. Véia, arame. Eu vou ver o que eu vou reaproveitar. O que eu não vou reaproveitar, já vou cortar para fazer lenha. Já vou dar uma ajeitada aqui, que está muito bagunçado. Só que antes, vamos acender o fogão a lenha para cozinhar o feijão, né? Deixa eu pegar a lenha aqui. Deixa eu pegar a lenha aqui. Já taquei fogo aqui, então, no fogão a lenha, ó. Já coloquei uma lenha aqui para esquentando. Agora eu vou colocar o feijãozinho. Esse feijão aqui não precisa nem de pressão. Ele é aqui do sítio do lado, aqui do vizinho, ele que planta. Meu, esse feijão aqui é muito molinho. Na panela de pressão ele dá 10 minutos no máximo. Vou cozinhar ele, só que eu não vou cozinhar na panela de pressão. Vou cozinhar na panela de ferro mesmo, ó. Não vou colocar na panela de pressão, não. Vou colocar aí na própria panela de ferro. Aí vou colocar um pedacinho de carne de porco, caipira, né? Barriguinha de porco. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar estranho depois. Enquanto vai ficar cozinhando aqui, aí eu vou fazendo as outras coisas, ó. Deixa eu pôr aqui. Ó. É isso que eu falo. Gordinho quando entra na cozinha, não é apenas um feijão qualquer. É um feijãozinho mais caprichado. Ixi, Mari, espirrando tudo aqui, peraí. Com uma mão só, fazer as coisas é difícil, né? Fica difícil, mas dá certo. Vou dar uma mexida ali agora. Agora eu vou deixar aqui cozinhando. Vou deixar aí no foguinho baixo, ó. Ó. Foguinho baixo, cozinhando. Enquanto isso eu vou fazendo as outras coisas lá. Aí depois eu mostro para vocês se vai ficar bom esse trem ou não. Beleza? Aí também acho que eu vou colocar uma carne de, uma costelinha para cozinhar na panela de pressão, que deixa um quilo de costela, dá para o resto da semana de mistura. Galera, é o seguinte, ó. Já começou, já começou a esquentar aqui, ó. Demora um pouquinho para começar a esquentar, mas depois que esquentou, já era, entendeu? Aí aqui eu vou fazer uma costela com linguiça. Vocês já viram, eu já fiz a receita disso aqui. Aqui no, no canal. É... Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, se você não viu essa receita da costela com linguiça. Vou deixar aqui para vocês assistirem, para vocês aprenderem a fazer. É uma mistura rápido, fácil de fazer. Você coloca a costela, a linguiça, aí você coloca a cebola, aí você pode pôr alguns temperos. Eu não gosto muito, muito, muito de usar muito sal. Eu coloco só um pouquinho de sal grosso mesmo, ó. Só um pouquinho de sal grosso por cima. Porque a própria linguiça, ela já solta o tempero, né? E vou colocar aqui uns dois sazons. Vou colocar aqui, ó. Junto aqui. Uns dois envelopinhos de sazons. Eu nem sei que sazons é um tempero para carne esse aqui. Uns dois temperinhos de sazons já está bom. Deixa eu guardar aqui. Aí você pega um copo, um copo de água americano. E coloca um copo de água americano. Só um copo só, tá? Aí você tampa a panela. Eu no fogão a lenha eu nunca fiz. Eu já fiz no fogão normal, né? A hora que começar a pegar a pressão, você conta 45 minutos. Aí ela já está pronta. Então, no fogão a lenha, não sei se vai demorar um pouco mais ou se vai ser mais rápido. Porque o fogão a lenha, ele... só demora para pegar fogo. Depois que ele pegou e esquentou, meu, se você for mantendo a chama, já era. O pessoal me falou bastante no último vídeo que eu cozinhei no fogão para passar detergente ou sabão em pedra na panela. Eu passei aqui. Vamos ver se as panelas não vai ficar pretas agora. Aí. Agora é só deixar aí, aproveitar o fogo, né? Para fazer o feijão e a carne cozida já. Beleza? Agora eu vou trabalhar, porque já está tarde. É mais de nove horas já. Eu estou enrolado na cozinha. Me está lavando o banheiro. E eu estou enrolado aqui na cozinha ainda. Mas eu já estou indo para lá para trabalhar. Depois eu mostro para vocês como ficou o almoço nosso. E aí, galera. Deixei a Mia agora tomando conta do fogão, que ela acabou de lavar o banheiro. E nós vai mexer aqui, ó. Vamos ajeitar aqui, ó. Fazer bagunça aqui, ó. Muita coisa esparamada. Muita coisa esparamada. Não merda, ó. Galinha. Galinha. Vamos lá. E aí galera, ó. Tá mexendo nas madeiras aqui, ó. Aí tinha um monte de bichinho embaixo dela, sabe? Um... Tipo centopeia, né? As galinhas já vêm aqui e já faz a festa, já. Já faz a festa. Essas aqui, ó. Que tava aqui já tá acostumado a ficar solta. Essas aqui, eu tô deixando elas presas ainda. E não falei pra vocês de manhã, ó. Aí daí logo, acho que amanhã ou depois da manhã eu já... Já começo a soltar elas também, né? E aqui, ó. Já tô organizando. Aí já tô deixando separado já. O que é lenha, que eu posso usar como lenha pra fogueira ou pro forno. Vou usar mais pra fogueira, porque isso aqui é mais... Lenha de demolição. Então é madeira tratada, né? Então como é madeira tratada, ela tem produto químico. Então não é bom fazer forno, essas coisas não é bom com ela, não. Então essa aqui fica mais pra parte da fogueira, quando a gente faz as fogueiras, o luau e tal. Né? E aquelas ali é tábua pra fazer parte de construção civil. Então, essa aqui eu vou deixar que eu vou usar ela pra encher coluna, alguma coisa do tipo assim. Organizando, terminando de organizar aqui já. E é isso aí. É o que temos pra hoje. Nossa rotina do dia a dia aqui no camping. Quando a gente não tem campista, a gente inventa alguma coisa. Como vocês viram no vídeo passado, eu inventando lá o forno, o defumador. Pega pra organizar alguma coisa, tá bagunçada. A gente vai começar logo, logo. Vou ter que fazer uma cerca aqui de fora a fora no camping, né? Pra gente dar uma separada no pasto aqui. Que a gente vai ver se a gente vai arrendar ou se a gente vai colocar uns bezerros. Né? Que bezerro tá caro também agora. Então, mas eu vou ter que fazer essa cerca. Então, logo, logo tem serviço bruto. Bruto, bruto, bruto. Beleza? Então é isso aí. Deixa eu terminar de mexer aqui. Aí depois eu vou lá pra cozinha lá, mostrar pra vocês como tá ficando lá. Essas aqui são as franguinhas. Ó, vai que franga bonita. Ó. Frangona lisa. Bonitona, né? Isso aí, nossas galinhas. Galera do céu, eu tô sentindo o cheiro daqui. Não sei se é da costela ou se é do feijão. Mas tá cheirando, hein? Aproveitar levar mais lenha lá. Pra manter o fogo quente. Ó a fumacinha. Dá pra vocês ver a fumacinha lá por cima do motorhome, ó. Nossa, esse cheiro é muito bom. Lembra muito rural, assim, sítio mesmo, sabe? Cheirinho é bom demais. Vamos ver se você me cuidou bem do fogo ou se ela apagou o fogo. Ah! Vamos ver. Ela tá ali do lado do fogão, a lenha. Vamos ver o que que ela aprontou. Apagou o fogo, né? Lógico que não, ó. E Maria, é muito fogo, mulher? É nada, ó. Tem pouquinho lá. A panela tava pegando, a água do feijão tava secando. Coloquei um pouco mais, ó. E a aguinha quente já, né? O gordinho é inteligente. Lógico que é essa do sítio, né? Já botou a aguinha ali pra ir esquentando. Aí a panela pegando pressão, ó. Da hora, né? Aí sim, hein? Ô, me põe. Aí, pô. Tá quase pronto o almoço, ó. Ó, panela de pressão já tá... Olha aí, me rocou. Parou. A gente tem que tá quieto. Ó, o feijãozinho já tá pronto. O arroz também já... Já tá secando. E a costela tá terminando de cozinhar. Cês lembram que eu tinha falado pra vocês? O nome da... Da ração? Tem duas, tá? Tem a Saporito. Que eu uso aqui. Que é uma que eu mostrei pra vocês. E tem essa daqui. Que é uma que vem com a larvinha. Que eu comentei com vocês no último vídeo. No vídeo que eu falei aí da ração, né? Ó, essa aqui, ó. É oleosa essa chama. Oleosa. Tá vendo? Ela vem umas larvinhas, ó. Deixa eu pegar uma larvinha aqui, ó. Não é larva viva. É larva seca, né? Ó. Tá vendo? Tem umas larvinhas. Meu, ela é muito cheirosa. Tem um cheiro de banana. Muito cheirosa. Dá vontade de comer, sem ninguém. Só que é muito caro. 15 reais o quilo. Só que assim. Por ela ser cara, eu parei de dar pros passarinhos aqui. E o que aconteceu? Os passarinhos foram tudo embora. Não guardaram mais. Deu uma sumida. Principalmente nos canários. Os canarinhos sumiram bastante. Então eu comprei um pouco dela. Comprei um quilo dela. Pra começar a colocar novamente aqui. Pra ver se elas aparecem. O sanhaço tá vindo. E o... É... Como chama? Sabiá. Sabiá também tá vindo também. Então eu ponho aqui, ó. Que o sabiá gosta de mamão. Então eu ponho um pouquinho aqui. Ela cheira de longe de banana. Muito boa. E agora eu vou pôr aqui também um pouquinho na gaiola. Aí eu coloquei aqui, ó. No comedouro. Fica uma dica aí pro pessoal do... Natureza ali. Se você quiser adquirir esse comedouro. É só entrar em contato com a Natureza Livre. Ó. Eu coloquei esses araminho aqui. Por quê? Meu. Eu não estava vencendo colocar ração. Porque as pombinhas. Aquelas rolinhas. Elas invadem tudo aqui, cara. Aí elas comem tudo a ração. Aí os canarinhos acabam ficando sem comer. Aí eu deixei essa parte de baixo aqui. Onde eu coloco quirela pra elas. E essa ração mais cara. Eu coloco aqui na parte de cima. Que é a parte onde os canarinhos. Os outros bichinhos comem, né? Porque se não, não vem. Isso é muita rolinha aqui. Muito pombinha. E elas cabam com tudo. Aí os canarinhos já começaram a fazer ninho dentro desses tubos aqui, ó. Tem dois fazendo ninho. Um em cada um desses tubos aqui. Os ninhos aqui, eles não vieram ainda. Eu vou dar uma mudada nele. O pessoal pediu pra ele fazer um buraco menor. E fazer ele invertido. Então eu vou inverter ele. Logo, logo eu vou estar invertendo ele. Vou fazer mais uns novos. Então é isso aí. Vou tratar deles aqui. Pra ver se os canários voltam a aparecer de novo. Meus canários sumiram. Quem veio aqui já no camping. Nós já chegamos a contar aqui. Mais de 30 canários. Mais de 30 canarinhos. A gente chegou a contar aqui. Então é muito. Tem muito canário. Muito canário mesmo. Beleza? Vou tratar aqui. Depois a gente volta a conversar. É galera. Ficou pronto aqui ó. Nosso rango caipira. Pra economizar gás. O gás tá caro. Ó. O arroz tá pronto. Ó. O feijão. Prontinho também. Me já temperou. E a costela meu. Ficou ruim hein. Ó. Embaçou o seis. Pera aí. A costela desmanchou. Olha aqui. Desmanchou. Se você quer receita dessa costela. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo aqui. Pra você prender e fazer essa costela aqui. Beleza? Agora a gente vai almoçar. Aí a tarde eu vou mexer em algumas outras coisas. Mas deve ficar com o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo mais aí de rotina. Na parte da manhã nossa. Que a gente faz todos os dias aqui. Não cozinhando fogão a lenha. Mas o serviço a gente faz todo dia. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Que isso é importante demais pra nós. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você tá gostando do estilo de vídeo nosso aqui no camping. Deixa aí. Continue assim nos comentários. Quanto mais comentário tiver. Mais anima a gente a continuar fazendo os vídeos. Beleza? É amor? É isso aí galera. Vamos lá compartilhar com todo mundo. Comentar. Pra ajudar o canal a crescer. É isso aí. Beleza galera? Então até o próximo vídeo. Com mais rotinas aqui no camping. Valeu. Tchau. 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 Tchau.